Hoje eu vou te ensinar três formas de amarrar sua sandália de tiras. A amarração são xizinhos torcidos. Faz um x, não passa pra trás. Torce primeiro, ajeita bonitinho, passa pra trás. E aí você vai fazendo um xizinho, torce, passa pra trás. E vai assim até o final. Fica uma amarração bem linda, num estilo mais sensual, ideal pra você usar com shorts ou saias mais curtas. Segundo a amarração, a gente valoriza muito o peito do pé. Como que a gente vai fazer? Vai fazer um xizinho no peito do pé e passar as duas pontas por baixo do solado. E aí faz um outro xizinho. Depois, com o restante das tiras, você vai só amarrando em volta do tornozelo. Olha que lindo! E o terceiro, a gente vai fazer um xizinho e uma fitinha reta. Faz um xizinho, pega uma das pontas, passa retinho. Faz outro xizinho, uma das pontas, passa retinho. E vai assim até o final. Ficou lindo, né? Já salva pra não esquecer e me segue pra mais dicas.